Olá meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem Meu nome é Adriana Santos, se você não acompanha o canal, eu peço que você se inscreva, curta, comente, compartilha Gente, o que eu quero falar com vocês hoje? A respeito de fecharmos ciclos A respeito de pararmos com alguma coisa que não está dando certo E que às vezes a gente quer continuar, sabe assim? E não está dando certo pra gente, tá? Deu certo pra muita gente, mas não está dando certo pra gente Vou apoiar o celular aqui, vou falar com vocês Tem muitas pessoas me perguntando há várias semanas se eu estou fazendo Deixa eu pegar minha máscara aqui no meu bolso Pra não ficar um ombro num braço, né? Pegando toda a poeira Eu acabei de abrir a loja, tá? Acabei de abrir, não, acabei assim, de parar um pouquinho, de limpar e tudo organizar E vim falar aqui com vocês uma coisa A respeito de a gente fechar ciclos pra abrir outros ciclos, tá? Vocês sabem que nós, empresários pequenos ainda Nós temos que estar sempre em evolução Sempre evoluindo, sempre pensando no melhor Tirando o que não está dando certo Pondo mais do que está dando certo Quebrando a cara E algumas coisas Enfim, é a vida do empresário, tá? O que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo? Há muitas semanas, muitas pessoas me perguntam sobre o pão Se eu ainda estou fazendo pão A Adriana, você ainda está assando pão A Adriana, você ainda está fazendo pão? Hoje é sábado Dia 27 de março de 2021 E exatamente hoje Eu não asso mais pão Tá? O que aconteceu? Durante esses dias todos que vocês têm me perguntado Lá nos comentários Eu vou lá e respondo Sim, eu estou assando Sim, eu estou assando Só que eu estava trabalhando a minha mente Colocando minha mente no lugar de tudo E calculando Tudo que eu estava fazendo Se estava compensando, tá? Eu estava vendo para comprar um fatiador de frios, né? Mas aí acabei não comprando Porque eu estou com outros planos na cabeça E comecei a olhar todos os setores da minha loja Todos os setores da mercearia E ver qual que estava me dando mais lucro Qual que estava me dando um giro maior Qual que estava me dando um retorno financeiro maior E aí eu fui eliminando as coisas que não estavam, tá? E a primeira coisa que eu eliminei da lista foi o pão Embora você venda muito pão Embora toda hora tenha pão assado E as pessoas estejam sempre atrás de pão Mas é uma coisa que sinceramente Apesar do giro ser grande O lucro para mim, Adriana Santos Não estava compensando, tá? O pão deu um boom Um salto de preço por causa da farinha de trigo Ele já não era um produto muito barato Então ele aumentou assim, gradativo o preço Ele chegou num preço assim Sabe assim que, sinceramente Eu acho que para quem está fabricando pão Ainda está compensando Mas para a gente que já pega terceirizado Congelado, um preço bem acima Já não estava muito legal, tá? E aí o que acontece? Além de tudo, o gás também, tá? Tem pessoas que eu conheço Que assa pão não é no gás É na energia E também está deixando para lá Vai focar em coisas do mercadinho Porque a energia também está muito cara, né? O meu era gás Mas também tenho conhecidos Que estão assando pão na energia Na eletricidade E também estão deixando para lá Por causa da alta do pão, tá? Lembrando que nós somos mercearia O nosso foco não é pão, tá? Igual eu aqui Eu não quis dispor demais o espaço Porque se eu comprasse o fatiador Eu ia ter que ter mais um espaço Para colocar o fatiador Mais um espaço para colocar os frios E tal E eu, Adriana Santos, tá gente? Tudo que eu falo aqui é a respeito a mim Se para você está dando certo Se para você vai dar certo Se você quer investir nesse negócio Tudo bem, tá? Eu investi A minha sorte foi que a gente comprou o forno, né? A gente comprou o forno Com o nosso dinheiro E a gente conseguiu vender de volta, tá? A gente conseguiu vender E até lucrar um pouco Em cima dos equipamentos do forno, tá? Um pouquinho a mais do que a gente comprou Aquele forno a gente comprou usado, tá? A gente comprou usado De segunda mão Compramos lá em São Paulo E o carrinho Que era aquele de crescer o pão Que eu chamo de armário Carrinho, enfim A gente comprou novo, tá? E a fatiadeira que eu tinha aqui Que também precisava de conserto Eu vendi tudo junto, tá? Coloquei aí num grupo na internet E vendi Inclusive não vendi nem para a pessoa aqui de São Paulo Vendi para uma pessoa muito bacana Lá da Bahia, tá? Aí a única coisa que a gente fez Eu ofereci o transporte para ele Porque ele já ia pagar um frete Daqui do centro de São Paulo Lá para a Bahia Então eu falei Não, eu pego o forno e levo lá, tá? Então a gente levou esse forno para ele lá Nessa transportadora Que eu ia levar para ele para a Bahia Levou ontem à tarde A gente fechou, tá? O negócio ontem mesmo Ontem de manhã Ele me mandou uma mensagem Várias pessoas já tinham entrado em contato Mas queriam negociar preço E eu, sinceramente, gente Eu não estava negociando preço Porque eu falei assim Não, eu quero tirar algum lucro disso aqui Então eu não vou negociar preço É o preço que eu coloquei Ponto final, tá? Aí ele entrou em contato comigo Já tinha entrado em contato comigo Mais de 15 pessoas Eu já estava cansada de responder contatos Que são os 3 dias que eu coloquei na internet Então as pessoas já estavam assim Entrando em contato Mas tudo querendo negociar, tá? Querendo negociar Querendo pagar mais baixo o valor E eu estava afim de negociar Porque se eu não vendesse Ok Ele ficava aqui Eu esperava dar uma baixa no produto E voltava a vender Ou continuava do jeito que estava Enfim, tá? Então ele entrou em contato comigo de manhã Querendo saber do forno Mais fotos e detalhes Eu conversei com ele os detalhes Conversei tudo Ele me disse assim Não, Adriana, tudo bem Se você puder levar hoje mesmo Lá pra mim na transportadora Eu agradeceria Porque a transportadora traz Produtos daí de São Paulo Aqui pra Bahia Todo sábado, tá? Então E amanhã Exatamente está saindo uma carga pra cá E tem um produto meu já lá Que ele conserta máquinas Revende Essas coisas, sabe? Assim Maquinário de mercearia mesmo Ele vende freezer Ele vende uma porção de coisa Então Ele falou assim Não E o teu forno mais legal pra mim É que eu não vou precisar reformar E aqui Pra repassar o preço dele É um preço muito bacana Ele custa um valor bem mais elevado Do que eu vou estar pagando Tá? Conversamos Tudo Meu marido foi lá Levou meu pai primeiro pra tomar vacina Porque meu pai tomou a primeira dose da vacina, né? E aí depois Ele foi lá em São Paulo Com meu cunhado levar Quando meu marido chegou lá na porta Da transportadora Ele me fez um pix Eu conferi o pix Entrei em contato com o banco Conferi que estava lá mesmo o dinheiro E pum Mandamos embora O forno O carrinho E o fatiador Tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês Nós não estamos mais assando pão Eu sei que vai chover um monte de comentário aqui Ah, eu avisei Que não dá Eu avisei Gente, mas cada um tem direito de errar e acertar Cada um tem direito de arriscar no que ele quiser E se eu quis arriscar Eu arrisquei Só que o bom de tudo É quando você sai da situação que não deu certo pra você De cabeça erguida Com dinheiro no bolso E um lucrozinho a mais Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Nós vamos pegar esse dinheiro Vamos investir em outras coisas Depois eu vou estar falando pra vocês Qual é o setor da loja que mais está me dando retorno E que eu estou pretendendo investir em peso nesse setor Né? Então Mas não é o momento O dinheiro vai ficar guardadinho lá Com uma reserva emergencial Tá? Ele não vai ser usado agora Porque o movimento não está aquilo Tudo pra poder pegar esse dinheiro E já Pum Colocar em outra coisa Não adianta falar pra mim também Ah, Adriana Aproveita esse dinheiro E pinta as paredes E se reforma a loja Eu não vou fazer isso Tá? Todo dinheiro que você vai usar Você tem que sentar Pensar Planejar Pra depois executar E não emitir nas caras E fazendo tudo assim Ainda mais no momento Que nós estamos passando Com tanta alta de mercadorias Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir